A maior variedade de brinquedos e os melhores preços é na Lu presentes. O Papai Noel, meu filho está na Lu. É com um imenso prazer que eu recebo o amigo Marcos Vigolo, que hoje vem lançar o seu livro Versos, Letras e Alguns Nacos de Poesia. Marcos, nessa tua trajetória artística aqui em Tapes, tu lançaste alguns CDs e agora lança um livro. Como é que é escrever poesia e como é que é lançar um livro de cultura gaúcha, um livro que traz tantas histórias boas como esse traz? Olha Kevin, era um sonho que eu sempre tive de tentar botar no papel o que eu às vezes musico, o que eu às vezes canto E que muitas vezes está guardado também, que ninguém se identificou pra gravar de alguma maneira. Então era um sonho que eu tive, que eu sempre tive e consegui realizar agora. Eu estou muito satisfeito com esse resultado, onde eu consegui botar bem como trata no nome do livro, né? Versos, Letras e Alguns Nacos de Poesia, porque são pedaços, são algumas poesias inteiras, são algumas homenagens, né? E poesias que eu fiz em parceria com outros grandes escritores. E eu estou muito satisfeito com isso aí. Era um sonho que eu tinha e eu queria registrar isso aí. E o jeito mais certo era registrar isso aí de uma maneira impressa, né? Que a gente possa chegar e presentear alguém e dar pras pessoas. Marcos, além de músico, agora escritor, tu também é apresentador do programa Ser Alambrado, né? Que mantém uma audiência excepcional, sempre com bons convidados na Lagoa TV. Esse teu veio artístico vem da onde? Barra, agora... Tchê, eu não sei te explicar, porque é uma coisa que... Inclusive, falando com a minha mãe, dia desses, né? Não tem ninguém na família, assim, que possa... Pô, teu tio, teu avô, era cantor, tal, do lado do meu pai. Tinha alguns que tocavam alguns instrumentos e tal, né? E eu nem instrumentista sou. Mas, realmente, eu acho que eu dei uma fruta, caiu muito fora do alcance da árvore. Mas, que nem tu falou, né? Do nosso programa do Ser Alambrado. É um programa que me deixa muito satisfeito em fazer. Eu tenho muito carinho por ele, né? E até a gente estava combinando antes ali de seguir... De ter que fazer umas gravações no estúdio. Mas, esse veio artístico, realmente, Kevin, eu não sei identificar de onde é que possa ter surgido. Marcos, assim como a gente falou agora do teu veio artístico, que tu não sabe de onde vem, mas a gente sabe de onde é que vem o veio artístico dos teus filhos, né? Por exemplo, o Juan toca violão, canta contigo desde pequeno, né? O Juan toca comigo. O Vinícius, meu filho mais velho, toca muito também. Então, se deles veio, eu acredito que foi um pouco de mim, sim. Inclusive, eu quero deixar aqui em primeira mão já registrado, dia 19 de maio. Tá longe ainda, mas é bom guardar essa data. No CTG, província de São Pedro, com participações de grandes nomes da cultura, estamos lançando nosso próximo, nosso mais novo CD. Eu e o Juan, em parceria, cantando tudo, e aonde a gente musicou tudo, e as letras são nossas também, com alguns convidados. E esse livro também vai ser entregue lá, a gente vai fazer algumas promoções para que o pessoal possa, os primeiros, né? Aquela coisa toda entrar. Mas eu sou muito satisfeito e tenho o orgulho bárbaro dos filhos que eu tenho. Lagoa dos Lambaris, Figueiras e Bem-me-quer. Amiga me viu crescer, menina, moça e mulher. Da onde vem a inspiração para o livro e para as poesias desse livro? Em específico, essa aí que tu leu, Lagoa Guria, né? O Marcelo, nomes, Marcelo do Tchê, tinha me pedido uma letra que pudesse ser para uma mulher cantar, né? E aí eu fiz esses versos aí, onde ele musicou, e eu fiquei muito satisfeito com o resultado dela. É uma música que está pronta, inclusive, né? Em parceria com o Marcelo do Tchê. E é retratando aqui exatamente o que a gente vive, que é essa nossa beleza natural, que é a Lagoa dos Patos. Marcos, onde é que a gente encontra o teu livro? Como é que a gente faz para adquirir o livro Versos, Letras e Alguns Narcos de Poesia, do Marcos Vigolo? E principalmente o teu telefone para contato. Nós vamos divulgar em seguida alguns pontos de venda que vai ter o livro, mas eu digo de antemão assim, quem quiser o livro, me liga para o 999-57-1082, prontamente, a 15 reais, é um presente muito bom para o final de ano, e eu levo prontamente na casa de quem me encomendar esse livro. É só ligar que a gente leva. Bom, e também o seguinte, pode entrar em contato com a Lagoa TV, que a gente repassa o recado aqui para o Marcos, ele leva o livro para você. Acho que é um ótimo presente de final de ano, realmente. Eu já garanti o meu, né? E também para o programa Sem Alambrado. Quem quiser ter a sua empresa bem divulgada no programa, que é, por exemplo, aquele que trabalha com agropecuária, você que é ligado ao campo, entra em contato também com a gente, né, Marcos? E pode ter um bom espaço no programa Sem Alambrado. Com certeza, a divulgação faz ali o contato com vocês na parte comercial ali. Eu quero deixar aqui para a Lagoa TV uns 5, 10 exemplares para te fazer alguma promoção para dar para os teus web telespectadores, pode ser? Com certeza. Vamos fazer dentro do Sem Alambrado, inclusive. Coisa boa, então. Muito obrigado, Kev. Então tá. Fique ligado na programação da Lagoa TV. Se você quiser anunciar no programa Sem Alambrado, quero patrocinar esse programa. Você que é ligado ao campo, você que tem sua cabanha, que vende ração, que tem produtos ligados à cultura gaúcha, entre em contato com a gente. 999-3037-34, pelo WhatsApp ou também pelo telefone 3672-2835 ou no nosso site lagoatv.com você encontra os contatos. E uma dica, então, versos, letras e alguns nacos de poesia, Marcos Vigolo, ao preço de R$ 15,00, né, Marcos? R$ 15,00 apenas, um bom presente para esse final de ano. Já sabe, é só ligar aqui para a Lagoa TV ou para o Marcos. 999-57-1082. Quero aproveitar, Kev, e desejar um feliz 2018 e um feliz Natal para todos os nossos ouvintes aí. Obrigado.